E este tempo de merda? 4 de Junho e estou neste registro. Em Abril tudo bem, não sei o que mais, há 2000 e o quê, um gajo entende. Em Maio já começa a ser estranho. Em Maio já começa a ir para a porra, liguem lá o sol, com um gajo cordudão, calção e tal. Junho? Junho é escandaloso. Chuva em Junho? No mês de 6? Isto é São Pedro fazer bullying a Santo António? Será que isto é para controlar o turismo? Oh, come to Portugal! We have culture, and food, and sun, more or less sun. We have more or less sun, sometimes sun, but mostly cloudy, mostly cloudy. Ok? Don't bother come here. We have a lot of people. Lot of Tunisia. Ou será que é o Ministério de Educação que controla isto? É que os putos vão ter as melhores notas sempre nos exames. Garanto aqui. Porque não podem ir para a praia de Santa Mar de Oeiras, jogar à bola e fumar nights, que é o que eles fazem. Ficam todos em casa a ter explicação de geografia A. É que no ano passado, para esta altura, já andava toda a gente a meter aquelas fotos do termómetro do carro. Todos acabarem de ter um habitáculo com 47 graus Celsius. Pai, eu adora chegar ao carro e conseguir tocar no volante, irrita-me. Pai, eu sei, tudo bem, chuva, muito importante, não sei o que mais, concordo. Mas eu já troquei de escovas 3 vezes este ano. Estou quase a criar salmão em videiro no para-brisas. Está lixado para as bloggers, foi este tempo farrusco, não há sessões na praia. Estão obrigados a fazer render as fotos do ano passado de triquini. O que está mal, porque entretanto o padrão melancia já saiu de moda. Quem diz bloggers diz desempregados. Estão duplamente castigados. Ah, estou desempregado, mas assim aproveito e vou a banhos. Não vais, não. Não vais, não dá. Porquê? Porque agora vivemos na Escócia. É o que se passa. Vivemos na Escócia. O meu nome já não é Manel, pá. O meu nome é Greg McAllister. Sou esquecido. Meu nome é Greg McAllister e eu vivo em Lisboa, Portugal. E eu amo o weather. Eu amo o chuva e as lua. F***, oh... F***, o sol. Eu amo o sol. Isso me desculpe e me desculpe. Portanto o melhor é adiar o verão. É adiar o verão. Baixarmos isto para o último e o melhor é adiar. Ali para dezembro. A malta fica com mais tempo a limpar as matas. Não termos de aturar os imigrantes. Fica para dezembro. Época baixa. É o melhor.